E com a Páscoa, em meio à pandemia, a Fiocruz lançou uma cartilha com recomendações para evitar a disseminação do vírus durante o feriado. No documento, a Fiocruz ressalta que nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da covid-19. As orientações da cartilha servem para diminuir os riscos. Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo. Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite ar-condicionado. Após tocarem objetos compartilhados com outros convidados, lave as mãos ou use álcool. Evite música alta, para que as pessoas não tenham que falar alto, porque se alguém estiver contaminado com o vírus, vai lançar um número maior de partículas virais no ambiente. Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora do almoço. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas. Tenha sabão e papel para secagem de mãos no banheiro. A Fiocruz recomenda que deve evitar ir a encontros e almoços na Páscoa quem faz parte ou vive com alguém do grupo de risco para casos graves de covid-19, como idosos, grávidas e pessoas com comorbidades. Nesse caso, a melhor forma de comemorar a data é com quem mora na mesma casa.